Música Alô amigos da Best Swimming, este é o Best Camp Ao final do segundo dia do Troféu Maria Lenk Estamos de volta em nome da Espindo, em nome da revista Swim Channel Daniel Takata, mais uma vez aqui conosco E vamos falar como foi esse segundo dia Segundo dia de três vitórias estrangeiras em cinco provas Duas delas argentinas Daniel Takata, conta aí, como é que foi esse primeiro dia? Bom, Coutinho, hoje, na verdade, acho que eu estou notando uma coisa Se a gente for comparar com o Maria Lenk pós-olímpico em 2009, pós-2008 Lá a gente teve várias melhores de tempo E acho que se a gente for comparar, acho que teve dois fatores Naquela época a gente tinha o frágil, que foi responsável por grande parte das melhores E se a gente viu muita gente mudando de clube Essa movimentação de troca de clube, troca de treinador Acho que muita gente não teve tempo de se adaptar ainda Eu acho que você começou com um pouco de desculpa, Daniel Um pouco de desculpa, sabe por quê? Porque o ar é de frustração É verdade, é Ao final do segundo dia, a frustração é dos treinadores, dos clubes, dos atletas Porque nós queríamos melhores marcas Passamos zero, nenhuma marca no dia de hoje É, a gente começou com o 200 peito masculino, né Que foi vencido, a prova foi vencida pelo Gabriel Fidelis Ele melhorou o tempo dele, né Era 2,15, sem traje, né É, sem traje, a sua menor marca, né Sim, 2,15, ele fez 2,13, ele teve o final de prova que o Thales cansou um pouco, né O Thales estava liderando O Thales e o Henrique são os jogadores olímpicos e completaram o pódio O Henrique em segundo e o Thales em terceiro, né O Thales liderou de ponta a ponta, acabou caindo em terceiro lugar Mas a prova não foi boa, inclusive, nem o Henrique, nem o Thales Nem mesmo o Felipe Lima, que já tinha nadado para 2,14 Lá em Orlando, no Grand Prix, em fevereiro Não fizeram uma boa prova, esse índice, 2,12 Na minha opinião, era o mais fácil Era o mais fácil ser quebrado pelos brasileiros Saímos aí na primeira prova sem ninguém É verdade, até porque o Henrique e o Thales tem 2,9, né O próprio Felipe tinha essa marca já marcada em campeonatos interiores Os 200 metros na do peito feminino Repetimos a campeã do ano passado Júlia Sebastián, a dona Duny Santa Ela que no ano passado foi em segundo Mas como a Pâmela foi desclassificada Por conta do testado positivo Esse ano o Júlia Sebastián ganhou E a Pâmela ficou em segundo A Juliana Amari também fez pódio ano passado Acabou chegando em terceiro ano passado O pódio é o mesmo O pódio é o mesmo Agora, os tempos, os 200 peitos é uma prova que nós A natação feminina já está abaixo da natação internacional E os 200 peitos ainda mais abaixo É verdade Bom, depois do Semboi e Boleta masculino A prova foi acirrada no final Só que os tempos deixaram um pouco a desejar O Thiago venceu Acho que até o Thiago era esperado Foi o único nadador para 52 da manhã De tarde fez 53-11 Isso? 53-11 A primeira vitória dele em troféu Maria Lenk Na prova do Semboi Boleta Ele tinha sido bronze em 2010 Mas olha, a gente esperava que o Thiago fizesse o índice Demais, acho que tinha mais gente em condição de fazer o índice Nós acabamos saindo daqui sem ninguém Ninguém fez o índice O Thiago foi primeiro Em segundo lugar ficou o Arthur Bendes Que é um nadador em evolução E em terceiro lugar o Caio Márcio O nadador agora nadando representando o Caio Branco O Cabo Branco Mesmo lá, tudo piorou um pouco o tempo dele Todos pioraram, né? No pódio Ano passado a gente teve muita gente quase fazendo o índice olímpico E agora ninguém fez o índice mundial O Thiago ganhando borboleta Ele consegue completar Ele já ganhou todas as provas de todos os estilos Em brasileiros absolutos Eu não consigo me lembrar de outro nadador brasileiro Que tenha feito isso Talvez o Djamadru É, o Djamadru Talvez o Djamadru Ele tem ganhado o nadador de peito Talvez o Djamadru A gente tem que dar uma boa sugestão Agora, o Semboi Boleta Feminino Aconteceu o esperado Só que a gente esperava a Dainara Não caísse tanto no final Como caiu E a gente já esperava que ela caísse Mas acabou realmente batendo na trave A Dainara foi segundo lugar No ano passado ela tinha sido segundo lugar Perdeu para a dinamarquesa A Jeanette Otterson Grey Agora perde para a holandesa A Inge Decker Também outra prova sem índice para o Brasil É, mas a Dainara até passou bem forte Junto com a Inge, né? Mas tinha passado melhor pela manhã É, de manhã passou melhor O passado da manhã foi melhor Agora, não o suficiente O final da prova da Dainara É o problema da prova Para a Dainara Ela tem que superar esse final de prova Para voltar a andar na casa dos 51 É verdade E os 1.500? É, os 1.500 a gente teve Um recorde sul-americano pela manhã, né? Martin Naidich Que baixou bastante Quebrou o recorde sul-americano Tirando o recorde sul-americano Do Brasil e Luiz Rogério Apiraca E o recorde argentino Do Juan Pereira Que ganhou a prova O Juan ficou em primeiro O Luiz Rogério em segundo E o equatoriano em terceiro Então, dos 4 melhores tempos Que a gente viu hoje aqui 3 são dos estrangeiros, né? O dia foi estrangeiro E dos irmãos Duas vitórias Com um recorde sul-americano Quem foi o melhor do dia? Bom, o melhor do dia Eu vou ficar com o argentino Pois Superou o recorde sul-americano Que vivam os irmãos É verdade Bom dia Do Argentina E o Martin Naidich Olha aqui Nadou sozinho Na raia número 2 Pela manhã Essa história Nadar de manhã Nadar de tarde Não interessa Quem quer nadar bem Nada bem sempre E este foi o Best Camp Segundo dia Troféu Maria Lenk Amanhã vem coisa melhor Amanhã tem o 50 livre 50 livre é o Brasil, né? César Cielo Bruno Fratas Amanhã na água Em nome da Best Swimming A Best Camp volta amanhã Espírito e vejo seus objetivos Até lá